Olá pessoal, vamos lá fazer agora um ganache de café com doce de leite para recheio. Os amantes de café vão amar essa receita, vamos conhecer os ingredientes. Você vai precisar de 100 gramas de creme de leite, 150 gramas de doce de leite em pasta, estou usando o que eu cozinhei na panela de pressão, mas você pode usar um que você goste, tá? 15 gramas de pó de café solúvel ou ML, tá? Você pode usar aquela colher medidora também, que vai facilitar muito e aí não corre o risco de você passar a quantidade. 10 gramas de margarina e 250 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre, tá gente? Nada de fracionado. Então pego aqui o meu pó solúvel, misturo no creme de leite, levo 15 segundos no micro-ondas e vai ficar prontinho assim, ó. Gente, o cheirinho disso aqui é maravilhoso, tá? Agora aqui o meu doce de leite em pasta. Olha que beleza, gente. Uma delícia que fica esse ganache, você vai amar. Então agora é só misturar no meu chocolate que já tá derretido aqui, tá? Então é só você misturar todos os ingredientes. E um ponto bem importante do recheio de ganache é você deixar descansar depois de pronto pelo menos 4 horas. Ou fora da geladeira ou na geladeira mesmo, mas tem que deixar no mínimo 4 horas. Talvez dependendo do seu ambiente precise de um pouco mais de tempo. Ele vai ficar numa consistência incrível pra você usar pra rechear os seus bolos. Agora fala pra mim aqui nos comentários de onde tu tá me vendo. Porque eu tenho certeza que tu é amante de café, né? E olha só que beleza. Não, gente. Só fazendo assim já dá vontade de comer esse negócio. É muito bom. Eu falo sempre que ganache é vida. E olha só, gente. Que brilho perfeito. Aqui é só você deixar descansar. Se quisesse usar já em recheio de bolo de pote, já poderia nem precisava descansar. Mas pra você rechear o seu bolo, tem que deixar descansar no mínimo 4 horas.